Aí vai mais um vídeo, gostado por mim, Olavinho, para o site www.canalangola.net Desculpa-me por não ter chegado ouvidos Quando me falavas de um amor sem pudor Quando me dizias que era a tua esperança E na qual eu podia confiar Desculpa-me por não ter chegado ouvidos Quando me falavas de um amor sem pudor Quando me dizias que era a tua esperança E na qual eu podia confiar Contornando atrás o que a vontade Não conseguiu derrubar E pensando que fosses mais um Com suas falsas juras Com as tuas mentiras Deixo o tempo tão longe Não sei como te chamar Agora quero te aqui Para te poder amar Do meu sofrimento Do meu coração Coração ao relento Do meu coração Ter concedido a dor, inveja e amor Olhava mais pra roupas do que o teu coração Por viver voltada pelas teias da ilusão Não buscando atenção a tua intenção Pene-me, me prevalece, meu amor Lembre-te, turina, mosqueta, por favor Pene-me, me prevalece, meu amor Lembre-te, turina, mosqueta, por favor Yeah, 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 yeah Eu não sei como te chamar Agora quero-te aqui Para te poder amar Com minha área Do meu sofrimento E a bênção do meu coração E a bênção do momento